Esse aqui é o nosso diretor regional, Beto. Ô Beto, prazer. Em nome da nossa família, obrigado, viu? Gratidão aí. Obrigado a vocês aí de receber a gente aí. E que se inicia aí uma uma irmandade, uma união positiva. Sim. A gente pensou em bastante coisa. Depois dá uma volta na cidade. Com certeza. Do jeito que a gente chegou lá já, sabe? Fazendo um comboio todo. Descer lá pra pra nossa fazendinha, que vocês vão adorar, vão ser muito bem recebidos. Inclusive, até o nosso capitão da fazendinha tá aqui. Ele vai fazer a nossa segurança. Vem cá fazer a segurança aqui, meu Deus. Dá uma olhada. Minha contenção. Aqui. Gostei, cara. Gostei. Essa molecada preparou tudo lá pra fazer a alegria de vocês. A alegria da família também, todos que vieram, as crianças. É um encontro de famílias. Exatamente. E... 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 E...